Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir um favor, me dá 30 segundos pra te provar que essa farm aqui é diferente de todas que você conhece de XP e de alga e também de combustível automático. Já deixa seu like aí e bora lá. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa belezinha aqui, que é uma farm muito boa pra você fazer no começo da sua aventura survival do Minecraft, porque ela é simples, te dá bastante XP e também te dá muito combustível. E esse modelo aqui que eu vou ensinar a vocês, ele tem menos chances de bugar, ou seja, quebrar as nossas algas que estão ali embaixo, porque existe um segredinho aqui nessa construção que ajuda isso não acontecer, porque quando você deixa essa farm aqui muito tempo a FK, normalmente ela quebra, você tem que colocar as algas ali embaixo. Além disso, a gente utiliza aqui um sistema duplo de defumadores, o que faz com que a nossa quantidade de XP que você consiga pegar aumente muito. Nós utilizamos aqui também mais baús pra poder conseguir mais algas desidratadas, que você pode utilizar aqui pra poder pegar mais blocos e colocar aqui dentro dos nossos defumadores pra poder fazer essa farm ficar 100% sustentável. Então se você tá curioso como que essa belezinha aqui funciona, como ela não dá bug igual as outras, e como também ela é mais eficiente do que as outras, cara, já deixa o seu like aqui e nós estamos... E se inscreve aqui no canal porque nós estamos rumo a 200 mil inscritos, porque o dia que a gente conquistar essa marca, eu vou explodir 200 mil dinamites aqui no meu computador, no meu computador não, né, no Minecraft, e eu não sei o que vai acontecer, eu tô doido pra poder descobrir. Então chega aí se você gosta de Minecraft, todo dia, de segunda a sábado tem vídeo saindo aqui no canal de dicas, curiosidades, farms, tudo sobre breadrock e sobre Minecraft em geral também, então segue comigo e bora pro tutorial. Enquanto a nossa farm ali funciona ali a pleno vapor, bora ver os itens que a gente vai precisar. Nós vamos precisar de 3 pistões, 3 pistões aderentes, 10 pós de redstone, 5 tochas de redstone, 1 repetidor, 7 alavancas, 15 funis, 2 baldes de água, 1 pack de pedra lisa ou qualquer outro bloco de construção, 3 lajes de pedra lisa ou qualquer outro tipo de laje, 3 alçapões, 6 baús, 6 defumadores, e sim, defumador é bem mais rápido e melhor do que a fornalha, 1 bancada, 6 painéis, 3 algas, 3 placas, 6 escadas e 6 areias. A primeira coisa que a gente vai fazer é construir uma plataforma exatamente dessa forma aqui, ok? Pode quebrar esse bloco aqui do meio e a sua farm vai ficar virada pra cá, beleza? Então aqui vai ser a frente da sua farm. Aqui você vai colocar uma alavanca, aqui no meio um repetidor, vamos colocar aqui embaixo uma tocha e aqui um pó de redstone. Dessa forma, se você fizer certinho, vai fazer uma espécie de um relógio aqui que vai ficar ativando e desativando a nossa redstone. Já vamos ativar aqui essa alavanca pra poder desativar o nosso relógio. Aqui na frente a gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 blocos e aqui também 1, 2, 3, 4, 5 blocos, tá? Agora desse lado de cá a gente vai fechar exatamente assim e desse lado de cá a gente vai fechar exatamente assim. É muito importante que esses blocos aqui, ó, não tenha nenhum bloco, tá? Porque senão a sua farm não vai funcionar. Agora a gente vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3 pistões aderentes, exatamente assim. Agora você vai vir aqui atrás, vai colocar 1, 2, 3 blocos e pode ligar essa redstone aqui com os pistões. Ele vai ativar, beleza? Bom, aqui você vai colocar areia, em cima desses pistões ativados você vai colocar areia também. Pode pegar o seu bloco de construção e fazer aqui, ó, toda essa parte com ele, certo? Vai ficar exatamente assim. Agora a gente vai fazer a parte de cima. Basicamente você vai colocar 1, 2, 3 blocos aqui, podemos colocar pistão em cima, em cima do pistão vamos colocar o bloco de construção da sua preferência. Agora aqui a gente vai fazer um muro de 3 de altura, desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, então pode subir aqui mais 3 de altura. E aqui na frente a gente vai colocar a laje e depois a gente vai colocar o alçapão, exatamente dessa forma. A gente já pode ali, ó, puxar 1, 2, 3 blocos aqui, 1, 2, 3 blocos aqui. Podemos preencher aqui em cima, vamos preencher aqui embaixo também, ok? E agora a gente vai criar aqui o nosso sisteminha que vai fazer a nossa farm funcionar maravilhosamente. Vamos colocar os nossos baús duplos aqui na frente. Lembre-se de esgueirar para conseguir colocar os baús duplos. E aqui a gente vai quebrar esses blocos que a gente colocou e vamos colocar 3 funis mirados nesses baús. Tem que estar mirado nesses baús. A gente vai chegar aqui bem embaixo desse baú e vamos quebrar um bloco, podemos quebrar mais um. E aqui a gente vai quebrar mais 2 blocos para frente, tá? Então ao todo a gente tem 1, 2, 3, 4 blocos e 1, 2, 3 de distância entre esse baú e o nosso chão. Agora a gente vai colocar aqui nossos baús duplos aqui embaixo, exatamente dessa forma. E vamos colocar nossos funis aqui mirados nos nossos baús, ok? Então esses funis aqui tem que estar mirados para cá, esses para cá e esse para cá. Se você quiser testar, é só jogar um item aqui que você vai ver se eles vão chegar no local certinho. Maravilha! Agora em cima desse funil a gente vai colocar um defumador em cada um desses funis. Vamos pegar nossas alavancas e colocar nesses defumadores, beleza? Lembrando que você tem que esgueirar para poder dar certo. E em cima desse defumador a gente vai colocar os funis mirados neles. Vai ficar exatamente dessa forma aqui. E na parte de dentro a gente vai colocar os nossos vidros em cima do funil, ok? Vamos pegar a nossa escada e colocar do seu lado direito para você conseguir acessar aqui a sua farm. E aqui em cima a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar balde de água nessas lajes. E se você estiver fazendo isso no survival, é só você colocar um balde de água aqui e outro aqui que você vai criar uma corrente infinita. Então você vai conseguir pegar todos os baldes de água que eu te pedi daqui, que a sua água vai durar para sempre. Então vamos colocar um balde de água aqui, outro balde de água aqui e outro balde de água aqui. Vamos colocar ali, ó, as algas em cima desses blocos de areia. E vamos pegar as nossas placas e colocar, ó, mirado nesses vidros aqui, ok? Então as placas tem que ficar exatamente assim. Maravilha! Vamos vir aqui atrás e acabar de fazer o nosso sisteminha aqui. Vamos colocar uma tocha aqui, um bloco em cima dessa tocha, uma tocha aqui, um bloco em cima dessa tocha, outra tocha, um bloco em cima e por último uma tocha que tem que estar desativada. Aqui a gente vai contar mais um, dois, três, quatro blocos e vamos colocar pó de redstone aqui nesses blocos, ok? Agora a gente vai fazer aquela mágica que eu te falei. Você vai vir aqui, ó, se você não conseguir acessar, você pode quebrar esses alçafões aqui temporariamente para você conseguir acessar. E você vai colocar balde de água ali dentro, beleza? Então, ó, vamos quebrar esse bloco aqui e vamos colocar o alçapão. Vamos colocar esse bloco, quebrar ele rapidinho e colocar o alçapão. Vamos quebrar esse bloco rapidinho e colocar o alçapão que agora, bom, a gente conseguiu ali fazer aquela parte de cima. E pode ficar tranquilo que se sua alva crescer, como aqui, a farm vai funcionar maravilhosamente. Agora é só a gente apertar essa alavanca que se tudo estiver funcionando bem, ó, vai começar ali a crescer algas rapidamente e vai cair aqui, tá? Bom, para sua farm começar a funcionar maravilhosamente, eu recomendo que você utilize aqui, ó, lajes de bambu. Então, pode pegar aqui, ó, seis packs de lajes de bambu e utilizar nesse começo para você ter a melhor eficiência aqui da forma mais rápida possível. É lógico que outros tipos de combustível também funcionam maravilhosamente. E se você não entendeu por que usar lajes de bambu, é porque você não viu o meu vídeo que eu conto sobre as curiosidades do Minecraft 1.20. Então, dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui agora, que tá muito legal, você vai aprender muita coisa massa aqui no Minecraft 1.20, hein? Ó, depois que a gente colocou ali, já começou a cair um tanto de alga desidratada aqui no nosso baú. E você pode pegar a sua bancada e colocar aqui do lado para você transformar essa alga desidratada em combustível. E como eu prometi para vocês, durante todo o tutorial, nossa farm estava funcionando aqui e não bugou nem um segundo, igual os outros modelos bugam. E se você tá se perguntando como ganhar XP com essa farm, é fácil. Olha só, basicamente você vai fazer o seguinte, ó, você vai ativar cada uma dessas alavancas. E aqui, ó, você viu que já acabou o nosso combustível. Então, vamos pegar essas algas desidratadas aqui e vamos fazer o nosso novo combustível. Maravilha, já voltou a funcionar. Só que, agora, quando queimar essa alga, ela não vai cair mais para o nosso baú. O que a gente vai fazer é simplesmente pegar essa alga desidratada. Quanto mais tempo você deixar essa farm funcionando, mais XP você vai pegar, ó. Então, não tá caindo mais nenhuma alga aqui. E eu também não tô com nenhum nível de XP ali. Então, vou pegar aqui, ó, já ganhei um level. Vou pegar aqui, já ganhei mais XP. Aqui eu fui para o nível 3. Olha, ó, tô no nível 4. Ó, já tô no nível 4 ali, quase indo. E agora eu tô no nível 5, cara. De uma nível 5? É, galera, isso com a farm funcionando durante 8 minutos, tá? Imagina se você deixe essa farm aqui funcionando durante mais de uma hora e vem recolher o XP. Pois é, dá muito XP. Basicamente, em 40 minutos você vai conseguir aí mais de 30 níveis de XP. Então, é uma ótima farm para você fazer no começo de jogo. Ai, meu Deus. Até o zumbi gosta. Ah, e um detalhe muito importante, hein. Não se esqueça de desativar essa farm aqui quando você for sair de perto dela. Porque senão a chance dela bugar é muito grande, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse tutorial. Não se esqueça de deixar o seu like aqui e se inscrever para novos vídeos que estão saindo praticamente todos os dias de segunda a sábado. Tem vários vídeos bem legais saindo aqui no canal. E também me ajuda aí com a nossa meta de chegar a 200 mil inscritos para ver o que vai acontecer com o meu computador quando a gente explodir tudo aqui. Eu, cara, estou muito curioso para ver isso acontecendo. Muito obrigado. Um grande abraço. E tchau! Tchau! Tchau!